Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Frição e hoje vamos começar uma série sobre estilos diferentes que estão rolando por aí no mundo da moda e o primeiro deles é o Kotash Kor. Ficou curioso? Vem comigo! Já começa esse vídeo clicando em gostei pra mim se você gostou dessa ideia de série de estilos e aproveita também pra se inscrever no meu canal do YouTube se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, ativa aí esse sininho pra receber as notificações de vídeos novos e não perder nada e também me segue no Instagram, ó, que é o arroba Adriana Alfaro e nas redes sociais porque por lá é um complemento de todo o meu conteúdo daqui do YouTube. Então se você tá vendo esse vídeo agora, por lá você vai ver o look, você vai ver maquiagem e muito mais. Bom, gente, eu resolvi criar uma série de estilos que vai ao ar agora toda quinta-feira aqui no canal que nem a gente fez aquela série de tipos de corpos, que inclusive vai aparecer por aqui é agora eu resolvi fazer sobre estilos diferentes. Vejam bem, não são os sete estilos universais da consultoria de imagens, de moda, não tem nada a ver são estilos de estética diferente, ou seja, aesthetic. A aesthetic é o quê? Nada mais do que a estética ali transformada em um estilo. Então a gente tá pegando essa vibe do TikTok no mundo da moda e de outras redes sociais que é você transformar uma estética já conhecida como, por exemplo, a de hoje, que é o cottagecore que é uma estética que tem a ver com o bucolismo, com a natureza, em uma estética de moda, em um estilo de moda e acaba sendo não só um estilo de vestuário, mas um estilo de vida. E aí, pra começar, eu escolhi o cottagecore, que eu já tô aqui incorporada no personagem que é um estilo que tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo hoje. Nós temos duas grandes macro-tendências acontecendo, né? As macro-tendências são as tendências que duram de 5 a 10 anos não são necessariamente tendências de moda, mas tendências da sociedade, tendências de comportamento e as duas grandes macro-tendências que tem a ver com esse estilo são o escapismo e a nostalgia. Nós estamos, sim, numa época em que queremos sair da nossa vida real, da vida das cidades, dessa correria e correr literalmente pra natureza. Entrar mais em contato com a família, com a natureza, fazer atividades ao ar livre, cozinhar, colocar a mão na massa mesmo, sabe? E isso tem tudo a ver com essa tendência do cottagecore e também o escapismo, que é justamente isso, de largar tudo e falar olha, vou pra outro lugar, eu vou mudar de vida e então assim, são tendências de comportamento que a gente tá vendo em tudo por exemplo, tem o jogo Animal Crossing na internet, que tá super famoso agora que é justamente de fazenda, aliás tem um monte de jogo de que você meio que cria uma fazendinha, né? Então isso também tem a ver com essas duas tendências de escapismo, de nostalgia e a nostalgia, claro, gente, parece que cada vez mais a gente quer viver 20, 30 anos atrás, né? Então os anos 90 ficou muito forte por conta dessa grande macro-tendência as tendências dos anos 2000, então a gente quer voltar um pouquinho pra um lugar que a gente se sentia seguro, pra uma época que a gente se sentia mais acolhido então isso tem tudo a ver com os novos estilos aí que estão surgindo e é legal que a gente tá conseguindo traduzir esse estilo no mundo da moda e isso sempre foi feito ao longo dos anos, por exemplo, o estilo rock, o estilo grunge que vai ser um que eu vou falar em breve e o estilo cottagecore é literalmente isso você tem meio que ter uma cabana, um cottage no meio ali do mato, da natureza e você viver esse estilo no dia a dia cottage em inglês é justamente a tradução pra cabana não é exatamente cabana como a gente imagina aqui mas aquelas cabanas mais arrumadinhas, bonitinhas aquela vida que você tem de estender roupa no varal, fazer um piquenique inclusive se você tá atenta nas redes sociais, Instagram você vai ver que esse é o estilo das fotos que tá se fazendo hoje em dia lençol branco atrás das fotos esses capins que eu tenho aqui, por exemplo, os pampas também tem tudo a ver com o estilo cottagecore o lencinho na cabeça que virou a maior tendência de acessórios de cabelo agora pro verão 2021, já fiz um vídeo só sobre isso que vai aparecer aqui as mangas bufantes, o ombro a ombro, os tecidos de algodão então assim, tudo isso são elementos que a gente tá conseguindo traduzir na moda que tem a ver com esse estilo esse estilo também tem uma grande força ali na comunidade LGBT+, por quê? realmente por se contar de um escapismo, dessa coisa de fugir da sociedade contemporânea tem tudo a ver, então é onde você encontra uma sensibilidade maior então uma ligação maior com a culinária, com as artes todo tipo de arte, na verdade, então por exemplo a gente tá vendo muitas pessoas fazendo pós de cerâmica pintando quadros, procurando hobbies, né? artesanato de modo geral então isso também tem tudo a ver com o cottagecore e é engraçado que eu tenho recebido alguns comentários nos vídeos aqui do YouTube ai, mas nossa, nada a ver, por exemplo, lençinho no cabelo ou ai, manga bufante, como a gente vai usar na vida real e na verdade a gente só tá traduzindo um sentimento da sociedade, né? um sentimento interior a gente tá expressando, né? exteriorizando essa vontade de voltar pro passado de ter uma vida mais tranquila, mais calma de se reconectar, não somente com as pessoas à nossa volta, mas conosco então assim, é um estilo muito legal e ai, na parte de moda mesmo, o que que a gente vai ver? vestidos longos, fluidos vestidos de algodão bem soltos no corpo claro, estampa floral o xadrez vesti, que inclusive vai ser um alerta tendência pro verão 2021 então, todo tipo de xadrez as borboletas, gente estampa de borboleta, tipo esse miolém só voltou com tudo não só nas camisetas, mas de modo mais abstrato aqui, por exemplo os lenços assim, é unânime as blusinhas de ombro a ombro blusas de algodão, como essa daqui que eu tô manga bufante amarrações o lastex também é uma tendência que vem totalmente do cottagecore porque é um jeito de você moldar o corpo mas não é um tecido não é nada que vai deixar super grudado como por exemplo uma calça jeans com lycra ou aqueles vestidos ultra grudados, justos não o lastex molda o corpo, mas de maneira que é quase como um abraço, né então é muito mais gostoso de usar você consegue usar a técnica do lastex em peças de algodão, né que acho que é o tecido primordial dessa tendência acho que o algodão e o cetim são super ligados aí à tendência do cottagecore e também peças com o comprimento midi e maxi elas são as peças que mais tá usando nessa tendência e aí a gente faz uma contraboação coloca alguns acessórios douradinhos correntes pra dar um toque mais moderno, né porque assim, é uma visão mais bucólica mais fashionista também dessa ideia de morar no campo, né é engraçado que eu inclusive dei uma pesquisada super antes de fazer esse vídeo pra vocês e peguei lá no fundo dessa tendência, né porque eu sempre gosto de pesquisar a história da moda e o período em que mais se usou mangas bufantes, os lenços esse tipo de estética foi justamente na época que Maria Antonieta fez ali o seu cottage, né claro que era um pequeno palácio mas ela chamava de cottage ali um pouco mais afastado das propriedades dela em Versalhes e lá ela dava festas, fazia piqueniques então é essa estética é um cottage, é uma vida no campo mais glamourosa por isso que nós temos mangas bufantes que deixam a gente mais poderosa os lenços, o cetim a mistura do metal então se você conseguir dosar você cria looks incríveis e tem a cara do verão, gente pra mim é a estética do verão 2021 quando eu falo estética é justamente isso não é só uma única tendência ou uma única moda mas é você parecer ali que tá totalmente naquele estilo, né é um estilo que eu particularmente me identifico bastante eu acho que ele é a medida certa do romantismo com um estilo mais tradicional mais contemporâneo e se você gosta é um prato cheio e gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu tenha conseguido explicar pra vocês um pouquinho sobre esse estilo cottage core que é um estilo tão lindo tão diferente que a gente tá vendo agora no momento, né na era da moda e é isso meus amores se você gostou aproveita e deixa um joinha pra mim clica em gostei se inscreve no meu canal do youtube e fiquem ligados que toda quinta-feira vai ter um estilo novo pra você aí amar então se você não ama muito cottage core fique ligado que semana que vem é um estilo um pouquinho mais radical talvez você goste mais um beijão até meu próximo vídeo e tchau